Aqui em Mato Grosso do Sul, assim como no primeiro turno, vai haver a lei seca. Vamos acompanhar a reportagem. O consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e locais públicos será proibido das 3 horas às 16 horas de domingo, no segundo turno das eleições. Assim como ocorreu no primeiro turno, a proibição tem o objetivo de garantir a ordem no dia das eleições, propiciando a segurança da população em comparecer aos colégios eleitorais. Conforme o provimento do Tribunal Regional Eleitoral, o consumo é proibido em bares, restaurantes, conveniências, lanchonetes, hotéis, trailers e demais estabelecimentos comerciais e similares, bem como em locais abertos ao público, como explica o juiz auxiliar da Corregidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, Alexandre Correia Leite. É vedado o consumo de bebidas alcoólicas em restaurantes, bares, conveniências, lugares similares e em locais públicos. Tem dito locais públicos, inclusive na porta da conveniência, como muitas vezes acontece, o consumo fica então proibido nesse tipo de local. É bom também salientar que a violação da proibição estabelecida no provimento pode caracterizar crime de desobediência, de acordo com a lei eleitoral, e também contravenção penal de embriaguez, que está previsto no artigo 62 da lei de contravenção penal, que é quando a pessoa se apresenta embriagada, de modo a colocar em risco a sua própria pessoa ou terceiros. E, além disso, um crime mais grave, que é a desordem eleitoral. É a desordem que implique ou prejudique os trabalhos eleitorais no dia da eleição. Em nível DCPA, nós já estamos com mais de 500 homens já empregados para o pleito eleitoral. Viaturas, 141 viaturas também para o pleito. Para a cidade de Três Lagoas, nós já temos um efetivo aproximado de 150 homens, com a utilização de 15 viaturas. E vamos manter aquela situação de termos dois policiais em cada local de votação. Então, toda essa estrutura de policiais, essa estrutura de viaturas, ela já está bem desenhada, já está pronta para nós empregarmos no dia domingo agora. Vale ressaltar que as regras do primeiro turno são válidas também agora para o segundo turno, inclusive sobre a lei seca, onde o cidadão pode até comprar, mas não pode consumir a bebida alcoólica no local. Diante de um cenário tão polarizado como desta eleição, a população é a favor de uma lei seca mais severa, ou seja, a proibição de comercialização de bebidas alcoólicas no dia da eleição. Cara, eu acho que não seria nem questão disso. Se for proibido, tem que proibir, para a segurança, né? As políticas aí estão, assim, bastante, assim, cada um, por pouca coisa já se discute, né? Há aqueles que resolvem bater boca, há aqueles que já se respeitam, outros que não. Eu acho que devia proibir já tudo, né? Não deixar vender bebida, o pessoal não fica mais agitado que já está. Eu acho que não pode comprar nem consumir no local. Acho que tem que ser proibido para evitar brigas. Desentendimento, né? Porque as pessoas andam muito violentas, né? Então, eu acho que tinha que ser proibido mesmo. Na região do comando de policiamento da área 2, responsável pela segurança dos municípios da Costa Leste, de Mato Grosso do Sul, houve duas ocorrências. Uma delas, a transgressão à lei seca. O caso aconteceu em Água Clara, como explica o comandante da CPA 2, o coronel Gil Alexandre. No município de Água Clara, vale ressaltar que com o policiamento todinho que nós tivemos, nós só tivemos dois fatos aqui na nossa região, na área 2. Em Água Clara, que teve a venda e o consumo de bebida no local. Então, nós fomos lá, fizemos a apreensão do material, fizemos a apreensão e encaminhamos para a delegacia. E na cidade de Bataguaçu, a pessoa tentou violar ali o sigilo. Tirando foto ou filmando. Então, foi ter pego também flagrante e foi encaminhado. Não pode haver o consumo no local. Ele faz a compra da bebida alcoólica e leva para a sua residência.